Boa noite amigo do Gepard, estamos aqui no Distrito Industrial de Petrolina, nesse momento mais um crime ambiental está acontecendo, você observa aqui todo esse lixo que despejaram aqui um grande incêndio acontecendo, estamos aqui pertinho Esse crime ambiental que vem acontecendo aqui agora no Distrito Industrial, você pode ver aqui de pertinho conosco esse grande incêndio, são vários pontos de incêndio queimando aqui absurdamente toda essa fumaça indo diretamente para cima dos bairros com muito produto tóxico um incêndio de proporções criminosas causada por algum criminoso aqui de Petrolina esses que vem aqui despejar lixo aqui no Distrito Industrial vamos passar correndo aqui é muito quente ah, consegui passar passando por dentro de um incêndio aqui é outro foco e lá na frente mais outro foco tá esse, vieram aqui despejar muito lixo e agora estão queimando esse lixo tudo clandestinamente tudo clandestinamente na cara da prefeitura na cara da de pé na cara da população vamos passar de volta aqui que tá muito quente tá vocês observam aqui agora vocês observam aqui agora a situação que tá vendo é essa mais um crime ambiental em Petrolina derramamento derramamento de lixo e fogo esse fogo vai invadir a mata e vai destruir toda toda a plantação, todas as árvores vai matar muitos animais e o crime ambiental aqui além de contaminar toda a população do bairro aqui da Coab Coab Maçangano, Rio Corrente um posto de gasolina da Petrobras bem ali da frente e esse incêndio vai se alastrar por dentro da mata e só Deus sabe o que vai acontecer mais tarde sem previsão de chuva os criminosos botaram fogo derramaram o lixo atearam fogo e agora tá aqui queimando absurdamente fizemos contato com o prefeito de Petrolina com a prefeitura com a ouvidoria ninguém dá sinal de vida ninguém responde simplesmente larga a situação aqui do jeito que tá ao Deus dará mais um crime ambiental aqui acontecendo nesse momento em Petrolina hoje quinta-feira quarta-feira dia 10 de abril 11 de abril tanto faz quarta-feira 2019 mais um crime ambiental aqui na cidade afetando toda a vida da população afetando toda a vida do meio ambiente animais mortos queimados árvores queimadas destruída bastante lixo sendo aqui queimado essa é a situação que a gente encontra aqui na cidade nesse momento esse fogo eu consegui ver a quase um quilômetro de distância eu vinha de bicicleta na nossa Bike Pad e lá a um quilômetro mais ou menos daqui eu tava observando aquela luz eu vi agora dá pra ouvir o grito de alguma coisa aqui tem um bichinho morrendo queimado agora a mais ou menos um quilômetro daqui deu pra escutar deu pra ver as labaredes à altura do fogo então a gente veio aqui de perto ver a situação, o cenário que se encontra é esse cenário aqui infelizmente Petrolino é uma cidade que não tem lei não tem crime ambiental aqui você pode fazer tudo relacionado ao crime ambiental você pode matar animais pode largar animal na estrada pode soltar cavalos e jumentos na pista pode trazer lixo pras matas e queimar e o fogo se alastrar por dentro da vegetação destruindo várias espécies nativas de árvores destruindo a vida de vários animais essa é a nossa Petrolina bom, vamos ficar por aqui agora e vamos tomar nosso rumo você observa, você não consegue ver mas a fumaça tá indo toda em direção apontando aqui pro céu a fumaça tá indo toda em direção pra cima dos bairros é uma destruição assim sem precedentes é uma coisa horrível um abraço a todos do grupo de proteção ambiental vamos encerrar por aqui hoje mostrando aqui toda essa situação aqui essa é a Petrolina que você conhece Petrolina dos a destruição ambiental um abraço a todos do grupo de proteção